Secretaria de Estado da Saúde se prepara para enfrentar a epidemia de H3N2. Em coletiva de imprensa, secretário reforça a importância da vacinação contra a gripe e Covid. Detran monta atendimento no litoral para facilitar a vida de motoristas. Programa Caixa d'Água Boa chega a 1.500 famílias só em 2022. Fique com a gente, fique bem informado, o Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite para você. Em uma coletiva de imprensa, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, falou hoje sobre a situação da pandemia do coronavírus no Estado e também da gripe H3N2. A repórter Elaine Nunes acompanhou o coletivo e está aqui com a gente. Elaine, quais são as notícias? Oi, Guida. O primeiro caso da variante Ômicron foi confirmado oficialmente aqui no Paraná em um morador de Curitiba do sexo masculino de 24 anos. Ele foi diagnosticado com Covid no dia 18 de dezembro. Esse exame foi levado ao laboratório da Fiocruz, que fez o sequenciamento genômico e enviou o resultado hoje pela manhã à Secretaria de Saúde. Apesar dessa confirmação oficial só acontecer agora, a secretaria acredita que a nova variante já estava circulando aqui no Estado por causa da situação de contágio. Mas graças à vacinação já avançada aqui no Estado, o número de internações é pequeno. Em relação ao número de diagnósticos, a maioria das pessoas tem apresentado sintomas leves da doença. Veja o que disse o secretário. As características da variante Ômicron estão ali também no telão. É altamente transmissível, duas ou três vezes mais transmissível que a variante Delta. O que equivale a dizer que ela é muito semelhante à transmissão do vírus do sarampo. E aparentemente até agora menos grave do que outros contextos e outras ondas de Covid que nós tivemos. Porém, é importante frisar, tudo isso nesse momento se deve, e os especialistas têm dito isso, se deve principalmente ao fato da grande cobertura vacinal que nós temos até agora no Paraná e no Brasil, mas no Paraná também. Isso é importante frisar porque os quadros têm sido leves. Porém, temos paranaenses que não tomaram nenhuma dose da vacina, como também temos paranaenses que tomaram apenas uma dose da vacina e não retornaram para tomar a segunda dose ou a dose de reforço. A vacina é o nosso salvo conduto. Se não houver vacinação, fatalmente, quadros mais graves começarão a acontecer. Todas as medidas estão no nosso radar, tanto restritivas quanto flexibilizadoras. Estamos aguardando mais alguns dias, analisando, mas o que eu posso antecipar é o seguinte. Qualquer tipo de aglomeração fora do idealizado, fora do comum, deve ser evitada. Nós temos hoje, por exemplo, atividades religiosas, ocupação de espaços previamente aprovados pelo Corpo de Bombeiros. Tudo isso aconteceu nos últimos 90 dias do ano de 2022, sem que atravessássemos o aumento de casos. O aumento de casos veio com a chegada da variante Ômicron, mudança de padrão epidemiológico, e também com várias aglomerações, principalmente nas praias, no litoral, tanto no litoral aqui do nosso, do Paraná, como no outro litoral, Santa Catarina. Muitos paranaenses vão a Santa Catarina. Então, claro, nós precisamos voltar a insistir que as aglomerações, nesse momento, não são o melhor caminho, não nos ajudem em nada. Isso vale para quem mora na capital, para quem mora no interior, na fronteira oeste, lá de Foz do Iguaçu, aqui no Porto Paranaguá, na cidade de Paranaguá. Então, precisamos retomar os cuidados. Passo contrário, nós vamos ver, dentro de poucos dias, todos os nossos hospitais voltarem a apresentar grande notação por quadros e sintomas respiratórios. O secretário falou também sobre o período de isolamento dos pacientes diagnosticados com Covid-19, que deve seguir a recomendação do Ministério da Saúde. São 10 dias de isolamento para os pacientes sintomáticos e 7 dias de isolamento para aqueles pacientes que não apresentam sintomas. Então, os mesmos cuidados que a gente já conhece devem continuar e quem não buscou, quem não se vacinou, deve, portanto, buscar a vacina, né, Guida? Com toda certeza, deixar os ambientes ventilados, higienizar as mãos e procurar a vacina. A gente, inclusive, separou uma tela para mostrar o percentual de pessoas vacinadas aqui no Paraná. Em todo o estado, 86,45% da população está com a primeira dose, 72,38% já tomou a segunda dose. O destaque é para a cidade de Pontal do Paraná, no litoral do estado, que está com 96% da população com as duas doses. E isso, claro, se reflete no número de internações, o que foi destacado, inclusive, pelo secretário durante a coletiva. De 1º de janeiro até dia 11 de janeiro em 2021, no ano passado, eram 44.174 casos positivos de Covid-19. Neste mesmo período, neste ano, são 40.164 casos positivos. Olha a diferença no número de internações. No ano passado, neste mesmo período, eram 1.927 pessoas internadas. E agora, neste ano, 492 pessoas internadas, um número quase três vezes menor. Em meio à pandemia, também tem a gripe H3N2, agora considerada oficialmente uma epidemia. Helene, explica para a gente, por favor, o que isso significa. Guida, a epidemia é uma manifestação de uma doença que se espalha de forma rápida para um grande número de pessoas, seja por contágio direto ou indireto. Então, a gente está vivendo uma epidemia de gripe. É importante a gente lembrar que sempre que falamos de H3N2, a gente está falando de uma variante do vírus da gripe, que é o vírus da influenza. Desde 2016, quando a César começou a fazer o monitoramento dos casos de influenza, nessa época, em janeiro, não eram registrados tantos casos. Foram 832 casos de H3N2 com 12 óbitos. É importante lembrar que esse número de casos é apenas uma amostragem que a Secretaria de Estado da Saúde faz. Portanto, o número real de casos desse tipo de influenza deve ser muito maior. O secretário da Saúde também falou sobre a vacina contra a gripe, que está disponível. Nós temos um cuidado com a H3N2, principalmente de informar. Os casos, de uma forma geral, são mais leves. Porém, como nós acabamos de noticiar, já foram 12 óbitos. Então, precisamos nos cuidar e levar a informação. É primordial nesse assunto, nesse momento, informar que temos, além do Covid e de uma nova variante do Covid, temos também H3N2 em caráter de epidemia, nesse momento, alastrado por todo o Paraná. São 144 municípios já com casos confirmados, em 399. Além disso, é importante frisar que temos muito mais casos do que esses 832, porque esses nós captamos na rede Sentinela. Porém, o grande acúmulo de pacientes hoje na porta de um pronto-socorro ou de uma UPA se deve a 20% ou 30% de Covid, o restante relacionado com gripe. Dentro das gripes, metade deve ser relacionado com a H3N2. Realmente é atípico. A sazonalidade não está mantida. Era para ser esperado isso no inverno e está acontecendo agora. Muito mais do que restringir qualquer coisa nesse momento é informar. Segundo ponto, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, e a doutora Beatriz pode falar nisso também, colocou pontos de vacinação da própria vacina da gripe no seu estoque, que já era existente, colocou à disposição para também a população geral de Curitiba que quisesse vacinar e também está no esforço aí do próprio Secretaria de Estado de fazer a vacinação acontecer. Lembrando que, inclusive, o Ministério da Saúde liberou que a vacinação do Covid e da gripe pode até acontecer no mesmo dia. Um braço toma Covid, no outro braço toma a vacina da gripe. E a nossa estratégia discutida com os municípios todos os últimos dias foi no sentido de gastar todo o estoque e tentar imunizar um pouco mais, uma parcela um pouco maior de paranaense. Veja, lembrando, a vacinação foi, a maioria dessas pessoas aconteceu no inverno. Então, estamos chegando agora no verão e recebendo H3N2 aqui no Brasil. Muitos devem ser, inclusive, já da cepa Darwin, que nós já identificamos três casos aqui no Paraná. Devem ter outros tantos, né, Sérgio? Então, é importante precisar que o mundo dos vírus é imprevisível. Nós temos que ir trabalhando com eles dia a dia, tentando deter, diminuir a proliferação. Mas é muito difícil, principalmente porque precisamos do apoio de todos. Servidores de férias, servidores da saúde que estavam de férias, devem ser convocados para reforçar esse atendimento nas unidades de saúde e dessas pessoas com sintomas de influência. E a Secretaria também está se preparando com medicamentos. Fez um pedido novo de medicamentos para o Ministério da Saúde, porque, diferente da Covid, H3N2 pode ser tratada com medicamentos. Então, os cuidados que a gente toma é os mesmos de prevenção, tanto contra a Covid, quanto contra a H3N2. Às vezes, parece que a gente está sempre aqui repetindo a mesma coisa, máscara, álcool gel, distanciamento, mas são esses cuidados que podem deixar a gente livre desses vírus, tanto da Covid, quanto do vírus da influenza, né, Guida? Com certeza, Helena. Enquanto for preciso, a gente vai bater nessa tecla de manter os ambientes ventilados, e higienizar as mãos. Muito obrigada para você. Por causa do aumento de casos de Covid-19, a Prefeitura de Curitiba e a Fundação Cultural decidiram adiar a 39ª Oficina de Música, que seria realizada de 16 a 30 de janeiro, aqui na capital. A edição deste ano da oficina foi planejada antes da chegada da variante Ômicron ao Estado. Outro motivo para o adiamento é que alguns músicos convidados confirmaram estar com sintomas de Covid-19 ou então tiveram contato com pessoas infectadas. A Fundação Cultural de Curitiba informou que, assim que o cenário da pandemia melhorar, será divulgado uma nova data para o evento. Quem se inscreveu nos cursos de música que seriam realizados durante a oficina vai receber o dinheiro de volta. Nesta quarta-feira, o Conselho da Universidade Federal do Paraná decidiu pela obrigatoriedade da vacina ou teste negativo da Covid-19 para toda a comunidade universitária. docentes, técnicos, alunos e até mesmo para visitantes. O Conselho ainda declarou que quem tem contraindicação da vacina deve apresentar declaração médica e teste com resultado negativo para a Covid-19 para poder acessar a UFPR. O retorno do calendário letivo da Universidade Federal do Paraná está marcado para o dia 31 de janeiro. A expectativa agora é para a vacinação das crianças. Esse é um dos destaques da Agência Estadual de Notícias. Profissionais de saúde recebem capacitação para aplicação de vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A formação foi feita de maneira online pelo Programa Nacional de Imunizações em conjunto com os laboratórios Pfizer e BioNTech. Profissionais da saúde estadual, da Secretaria Estadual da Saúde e também dos municípios receberam orientações sobre o imunizante, desde a logística de distribuição, armazenagem até a correta aplicação da vacina. A previsão é de que mais de 1 milhão e 75 mil crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas no Paraná. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere todas as informações. Iniciativas elaboradas pelo DETRAN durante a Operação Verão Viva a Vida pretendem facilitar a vida de turistas que vão ao litoral e precisam de algum tipo de serviço. Tendas montadas nas praias prometem reduzir o tempo de atendimento e tirar dúvidas de motoristas. Quem viaja para o litoral pode contar agora com tendas como esta, em Caiobá, onde diversos serviços são oferecidos para os motoristas que não tiveram tempo de resolver tendências antes das férias. O DETRAN disponibilizou três pontos de atendimento, um na orla de Guaratuba, outro na orla de Caiobá, em Matinhos e um terceiro, o Móvel, em Pontal do Paraná. Nos três locais, as pessoas podem ter orientações sobre o novo portal do DETRAN, tirar dúvidas sobre habilitação e veículos, esclarecer dúvidas sobre a nova CNH digital e licenciamento. Os serviços oferecidos são serviços onde o cliente, o usuário, ele pode imediatamente ter esse serviço finalizado, como renovação, como alteração de endereço, dentro da mesma cidade. Também ele pode, além disso tudo, também fazer agendamento para uma clínica. Nós colocamos uma clínica atuando durante agora o mês de janeiro para que aqueles que vierem renovar possam também ser atendidos por essa clínica. E quem precisa de atendimento conta com o apoio de profissionais prontos para auxiliar. Cada um tem um motivo diferente para procurar ajuda. Eu fiz a transferência em um veículo de São Mateus para Matinhos e eu vim atrás do documento, como é que faz, porque eu não estou com o documento de transferência totalmente. Aí eu estou esperando a construída, porque eu me encaminho. Eu vim aqui por causa que eu perdi minha carteira, né? Então, como eu não consegui em Paranaguá nem em Guaratuba, aí eu vim aqui para ver se ela seleciona o meu problema, né? E em outro ponto da praia, uma tenda, também montada pelo DETRAN, permite que adultos e crianças possam aprender mais sobre o trânsito de forma lúdica. Na tenda, tanto as crianças como os adultos podem participar das atividades de educação no trânsito. Os conceitos são apresentados por meio de jogos, como o tabuleiro gigante, que ensina atitudes importantes para um trânsito mais seguro. Para quem participa, fica a lição de colaborar com uma sociedade melhor. Eu vim brincar com meu filho porque ele está prestes a fazer sua primeira habilitação e a intenção foi essa, educá-lo. Para quem não tem um conhecimento muito bom, para uma relembragem, pegar antes de fazer a prova já, interessante. E agora vamos à previsão do tempo? Amanhã, a massa de ar que está sobre o Paraná continua quente e úmida, o que favorece a ocorrência de chuvas e temporais isolados. Vamos então dar uma olhadinha no nosso mapa? O tempo fica firme em parte do oeste e do sul do estado. No litoral também faz calor, mas o tempo fica fechado. Nas demais regiões do Paraná, clima típico de verão, com sol e pancadas de chuva rápidas e localizadas. Ou seja, se sair de casa, não esqueça o guarda-chuva. Vamos conferir então como é que ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado? Em Maringá, máxima de 29 e mínima de 21 graus. Em Carlópolis, termômetros entre 22 e 27 graus. E no oeste, em Matelândia, temperaturas entre 21 e 32 graus. Em Turvo, na região central do estado, a máxima chega a 25, a mínima de 17 graus. Em Antonina, no litoral, termômetros entre 20 e 26 graus. E aqui em Curitiba, a mínima de 18 e máxima de 25 graus. Bom, e como deu para ver na previsão do tempo, o calor mais intenso, típico de verão, não tem dado as caras aqui em Curitiba. E se você também está estranhando as temperaturas mais baixas e o tempo fechado, saiba que esse fenômeno não é tão incomum assim. O verão começou oficialmente no dia 21 de dezembro, mas o calorão típico dessa estação ainda não deu as caras em Curitiba. Em janeiro, a capital paranaense tem registrado mínimas em torno dos 15 graus. E com o tempo nublado e o vento, as temperaturas não têm subido muito. Para a sorveteria, o clima não está, sim, dos mais favoráveis. A sorte é que sempre tem aqueles que gostam de sorvete, independente do tempo. E o friozinho, já característico de Curitiba, mas em pleno verão, tem dado o que falar. Pô, não sabia que estava tão frio assim. Vou ter que sair e comprar alguma coisa para poder aguentar. Olha, é atípico, né? Mas Curitiba tudo é esperado, porque Curitiba, que eu sei, faz as quatro estações do ano num dia. Esses dias, meus irmãos, eu fui para a praia, nossa, um calor que, senhor amado, agora está tendo que usar jaqueta, está tendo frio, está tendo chuva. Ah, estou achando estranho, né? Mudou muito, né? Antigamente, inverno era inverno, verão era verão. Agora, mudou, mudou. Eu estou achando isso um mistério. Por que Curitiba, no mês de janeiro, que sempre foi calor, o sol vai para a praia, e agora nós não estamos tendo isso. Sabe aquela conversa de elevador, se está quente, se está frio, como é que está o clima? Então, essa conversa ficou ainda mais longa, porque está difícil explicar essas baixas temperaturas. Mas esse fenômeno tem um motivo. Assim como a gente tem no inverno, uma analogia com o inverno, nós temos o veranico, né? Que é um período seco e quente que acontece no inverno. Nós também podemos ter um pequeno inverno, vamos dizer assim, ao longo do verão, né? Isso é reflexo de uma massa de ar frio que está se deslocando pelo oceano Atlântico, né? Muito próximo aqui da costa dos estados de Santa Catarina e do Paraná. E os ventos associados estão soprando do mar para o continente. Então, como são ventos úmidos e também ligeiramente frios para essa época do ano, eles encontram a Serra do Mar e acabam formando essa nebulosidade que vem persistindo há quase quatro, cinco dias. O reflexo acaba sendo nas temperaturas máximas. A média das máximas para a região metropolitana em anos normais é em torno de 27 graus Celsius. Nós estamos aí nos últimos quatro, cinco dias em torno de 21 a 22 graus. Então, realmente, está 5, 6 graus abaixo do comportamento normal. Mas calma, o verão está para chegar e ganha força a partir do próximo final de semana. O fogo vai aquecer um pouco mais depois de ter o retorno de algumas chuvas de verão, aquelas chuvas da tarde, né? O sol aparece, aquece, está úmido, chove à tarde. Mas a tendência também é as temperaturas começarem a se elevar progressivamente e até o final de semana a gente vai voltar a ter um regime mais de verão mesmo, ou seja, principalmente sol, tempo agafado e temperaturas aí em torno de 30 graus até o ano passado, os 30 graus Celsius, na domingo, segunda-feira. Por isso, embora o calor ainda não tenha chego com força, já é bom ir separando aquelas roupas mais leves. E, claro, o protetor solar, indispensável em qualquer estação do ano. Tem mudança no secretariado do Paraná. Guto Silva deixa a Casa Civil e retoma seu mandato como deputado estadual. Quem assume a Casa Civil agora é João Carlos Ortega, que era o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas. Quem assume esta secretaria agora é Augustinho Zucchi, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Pato Branco. Vamos de novo dar uma olhada na Agência Estadual de Notícias? Copé orienta agricultores sobre a prevenção de acidentes na colheita e no plantio. Com o início da colheita da soja e do plantio do milho no Paraná, intensifica-se o movimento de maquinários no campo e a necessidade de atenção para manter a distância correta das redes elétricas. Em 2021, pouco mais da metade dos acidentes registrados com energia elétrica ocorreu em áreas rurais aqui do Estado. A principal causa, segundo a Copéu, tem sido a falta de atenção, já que o trabalho do agricultor é intenso nessa época, inclusive à noite. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere as dicas da Copéu para evitar o choque elétrico e muitas outras informações. O projeto Caixa d'Água Boa vai atender mais de 1.500 famílias de 51 municípios do Paraná. O programa atende pessoas em situação de vulnerabilidade e por meio de uma parceria da Sanepar e da Secretaria de Estado da Justiça, Família e do Trabalho. Nós vamos agora entender como isso funciona com a repórter Marilena Sossiay, que está aqui com a gente. Mari, boa noite. Explica para a gente como é que ele funciona. Olá, Maria Guida, boa noite a todos. Então, nesse 2022, serão 1.500 famílias atendidas, mas o programa já atende a mais de 4 mil famílias nesse período de funcionamento dele. Como você disse, é uma parceria da Sanepar com a Secretaria de Justiça, Trabalho e Família, e ele funciona da seguinte maneira. A Sanepar fornece para essa família em situação de vulnerabilidade uma caixa d'água de 500 litros. A Secretaria da Justiça vai pagar um subsídio de mil reais para essa família poder fazer a instalação dessa caixa d'água e também o treinamento para fazer essa instalação. Mas quem vai dar mais informações para a gente é o Fabrício Castilho, ele que é chefe de gabinete da presidência da Sanepar. Fabrício, por que a importância, qual a importância desse programa de ter essas famílias, fazer com que essas famílias tenham caixas d'água em casa? Boa noite. Sim, é muito importante a utilização de caixas d'água nas residências em virtude de alguma parada de fornecimento, podemos ter, por exemplo, alguma parada para um conserto de rede e essa pessoa, ela tendo essa reservação de 500 litros, que é o recomendado para uma família de até 4 pessoas, ela não sente o impacto dessa parada. E quais são os critérios para que essas famílias se encaixem nesse programa? Certo. Essas famílias, elas já foram selecionadas pela Sejuf, e os critérios foram a questão de estar cadastrado no Cade Único, ter uma renda familiar até meio salário mínimo, tá? E ser uma família que seja atendida pela Sanepar. Agora que a gente está vivendo aqui em Curitiba, uma situação de rodízio de água, por exemplo, tem alguma situação especial para os moradores aqui de Curitiba em relação a esse programa de caixa d'água? Perfeito. Em Curitiba, em região metropolitana, em virtude do rodízio, por conta da escassez hídrica, a Sanepar, ela, em parceria com a Sejuf, ela elencou mais de 10 mil famílias para a instalação de caixas d'água também, com o intuito de minimizar os problemas e os impactos com relação ao rodízio. E esse programa Caixa d'água Boa, ele está disponível para todos os municípios paranaenses ou tem alguns critérios para ser disponível? Foram selecionados 143 municípios em virtude do índice de vulnerabilidade dos municípios. E esse levantamento foi feito através da Sejuf. Obrigada pela sua participação. E olha só, o programa Caixa d'água Boa da Sanepar e da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, levou o prêmio ODS de 2021 na área do setor público. Esse prêmio é realizado pelo SESI e reconhece iniciativas voltadas para os objetivos de desenvolvimento sustentável aqui do Paraná. Voltamos com você, Maria Guida. Que legal, parabéns a eles pelo prêmio. Muito obrigada, Marilena. E hoje a gente fica por aqui. Siga também as nossas redes sociais. Lá você pode rever as matérias, os programas, baixar e compartilhar os nossos conteúdos, além de, claro, dar sugestões. E pelo QR Code que aparece aí na tela, você ainda pode conferir o canal da TV no YouTube. Boa noite, fiquem bem, até amanhã, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.